Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Fazia faculdade lá no Canadá, só estudava As meninas valendo o efeito aí do Filho do tiozão Eu estava dormindo Tipo duas horas, mas eu treinava Exato O treinamento não é igual Mas eu Não sei de treinar Eu era na quarentena, meu, em casa Eu pegava meu irmão pra agachar com as minhas costas Agachar nas costas? Você é irmão de 100 quilos? Bicha é bruta, né? Mas a ideia do vídeo Avaliar no caso o shape dele Tiozão Achou que ia sair da mansão Sem avaliar nenhum shape Mas hoje vai ser uma avaliação tranquila Vai ser duas meninas Uma atleta de jiu-jitsu Avaliar o shape De uma atleta de jiu-jitsu E a segunda avaliação Avaliar o shape de uma gamer Uma menina que joga videogame Joguei Ah, mas aí é um shape normal, então Meninas Coloca um biquíni lá Não sei se vocês têm biquíni, algo assim É o meu Não tem biquíni? Pode ser? Pode ser? Isso mesmo? Vamos lá? Então, temos aí uma atleta de jiu-jitsu E uma gamer pra você Você só vai descansar em paz o dia que você vê eu morando com você aqui? Não, mas hoje é um termo técnico aí, né? Ele não vale, né? Não ajuda É nada Mas é que, meu As meninas têm conceitos bem diferentes Meu, essa gamer Eu fiquei impressionada Ela é muito grande Sendo gamer, a gente já imagina um corpo ao contrário, né? Porque a atividade do gamer geralmente é uma atividade sedentária, né? É raro você pegar um gamer shapeado Tem nerd, né? Você imagina de uma menardzão e tal O Julinho e ela, meu Toda pra frente Bolada, grandona E, bom, você vai ver, né? Vai avaliar Legal Vamos ver isso aí, tiozão Acho que hoje é uma avaliação mais tranquila Tem mais técnico? Não Não, vou avaliar hoje aí Vai avaliar? Vou avaliar hoje Vamos ver Bom, divide comigo esse risco Churrasco ali? Vamos lá ver, tiozão? Você tá pronto? Vamos lá ver, tá bom? Vamos lá ver o churrasquinho aí Queria agradecer a galera da panela velha que tá com a gente Gelate também tá com a gente Isso aí açaí Fortalecendo Caraca, tem feijão, pai Caraca, mano Tem feijão, ó A panela velha tá fortalecendo, velho Coraçãozinho aí Hum, dói Bom demais O que eu tô comendo? É bom? Eu adoro coração Então é isso, galera Vamos ver até a avaliação de físico aí Meu aniversário a gente produzindo aí, trabalhando Perfeito Pra cima E aí, tiozão O que? Meu shape delas aí Vamos fazer a avaliação técnica Chega aí, Carol A senhorita é a primeira Vamos aqui na frente da piscina Essa tatuagem doeu? Pior que não Eu dormi na tatuagem Nessa daqui Uma tatuagem na costela Você dormiu Você viu que ela falou que ela fazia agachamento com o irmão dela de 100 quilos Durante a tempo Interessante que ela não tem o físico de um gamer, né? Ela tem o físico de um atleta Olha o tamanho do quadríceps dela Inclusive tem até Até desproporciona a própria pantuíra De tão grande pra quadríceps Tão grande que é Se você não gostou de treinar a perna? Gosto, mas eu não dou tanta íntase em quadríceps Porque ele sempre desenvolveu mais Então eu não treino muito quadríceps Hoje, né? É, hoje em dia Ele dá uma Aniviada Ele dá uma maior E aí, hoje em dia Caramba, o quadríceps é De uma atleta mesmo Lembra até o quadríceps da Angela Borges Dentro dessas proporcionalidades Porque a Angela é uma multicampeã Mas... Ombro largo, né, Tiozão? Bíceps Neandertal Você vê que ela não posa, né, Tiozão? Ela não posa, você vê? Faz assim, ó Olha, trava no braço A gente é muito diferente Olha isso Hã? A gente é muito diferente Porque... Pô, tamanho da perna da duas grambinhas Do tempo quadríceps é pequeno É pequeno Mas... Legal, fica de lado Levanta a maior cintura dela Fininha, né, Tiozão? Cintura fina E olha como o vasto lateral dela sai, né? Na lateral Tá tímida, mano, ó Caramba Caramba Pra palco não pode ser tímido, né, Tiozão? Não Mas aí é uma questão de treinamento, né? Porque... Se ficar tímida no palco Eu já vi muito atleta perder Por timidez no palco Então tá E esse abdômen? Hã? E esse abdômen? Pé de fina Nossa Levanta, senhora O jeito que você fez e... Trava o abdômen Não sei travar o abdômen Eu tava meio raguoso Pé de fina De costas Faz assim com o braço, ó Pra gente mostrar O braço Ah, tem físico de atleta, né? Mano, tra... Faz de novo Trapeza o abdômen Não, natural Natural? Nunca tomou nada Nunca tomou nada? Bom, eu tenho... Tem muito no picor E aí ele é totalmente dividido Então eu uso o implante como esse tipo Pra travar a complicação Porque eu tenho um risco de ódio na gravidez Caramba Então eu não posso tomar nenhum tipo de hormônio Porque ele trava E aí dá vários problemas Pode dar câncer Várias coisas assim Então eu prefiro não tomar Então eu treino desde os 5 anos Faço dieta Tipo, como certinho Meu pai desde pequeno assim Ele sempre incentivou E meu irmão a comer muita fruta Tipo, refrigerante eu não tomo E de onde você adquiriu esse estilo de vida Se você não tem nada a ver com atleta? Você seguia fisiculturista Essas coisas? Você nem seguia, né? Essa galera Eu nem conheço Se passa na rua Passa batido Que doideira Ela não nem segue Mas conhece o Toguro Mas conhece o Toguro Conhece o Tiozão agora Da onde você se inspirava Pra poder ter esse físico Essa perna Esses ombros Na verdade em mim De curtir e treinar? Porque eu gosto de treinar Então assim Eu falei pra ele Eu gosto de treinar Mas minha grande paixão é o jogo Sempre gostei de jogar videogame Desde pequena Então assim Eu treino porque eu gosto Meu pai me incentivou desde criança Então eu sempre Estava em movimento ali Fazendo qualquer coisa Natação Andava de skate na rua O que você joga? Tudo Fortnite Code Fall Guys Estou falando grego Para você, né? Um pouco Fortnite eu conheço Fortnite é um viral Que entra na vida De todo mundo É Eu jogo ele Desde a season passada E aí eu jogo Desde a season 7 Mais ou menos E aí eu sempre Recebo mensagem Falando Não é menina que joga Que não sei o que Porque eu mato os squads Lá os caras ficam putos Fala duvido que é menina A menina não joga assim Mas você sempre foi muito competitiva, né? Eu não sou muito competitiva Tanto que eu fiz 6 anos de cross E aí todo mundo fala Meu, eu tenho que ir para campeonato Porque seus PRs são altos Você é boa no ginástico Não sei o que E aí eu não sei Esse mundo Tipo do esporte Eu gosto Mais da parte de eu ir lá E treinar Dá uma dica para você Você é mais competitiva Do que você imagina O que você nunca fez Foi participar de uma competição Sabe por quê? Mas, ó Você fazia cross Arrebentou no cross Joga videogame Busca o máximo Da performance do videogame Fez musculação Agachando até com o seu irmão Que tem 100 quilos Você é muito competitiva Você é muito competitiva Isso é incrível, hein, cara? Será que tem alguma gamer Mulher Que tenha um físico desenvolvido De atleta como ela? Não sei Você poderia competir, né? Você tem físico Para participar de uma competição De físico turismo O que falta para ela? Quanto tempo ali Dá para ir para o palco? Posso falar Do jeito que ela está aí, cara Tipo, 60 dias No nível competitivo No nível competitivo Não para passar vergonha 60 dias Natural, hein? Imagina Natural Natural E a gente vê a mulherada Da biquíni da Wellness Acha que tudo natural é nada Está tudo no veneno Tudo no veneno Parabéns E uma atleta de Gil Jutadora E a Meme Que faixa que você é? Roxa Faixa roxa Ô, você está arrumando Um monte de segurança Mulher aqui, né? Não, está Está mais leve? Está mais leve? Estou Está com vergonha Eu posso pôr a minha roupa Estou com vergonha Estou com vergonha Estou com vergonha Está com vergonha Imagina Olha isso Eu falei que é impressionante, não é? Dá dois mil quadríceps Putz, como é que a gente não faz? Roxa roxa? É, mas... Aham Legal Faz musculação? Faço Faz? Aham Sempre fiz, mas não com tanta intensidade Quanto jiu-jitsu mesmo Que é tipo, todo dia Em quantos anos você começou a fazer Gil? 24 E o que te levou a fazer Gil? Por que você começou a fazer Gil? Ah, assim... Eu sempre, tipo, quis vencer no esporte, sabe? Mas, tipo, antes eu não tinha a possibilidade de viver do esporte E aí foi apresentada essa arte marcial Na verdade eu conhecia, mas também não podia estar treinando Só que quando eu fiz a primeira aula, eu gostei muito Por quê? Me desafiava muito E eu gosto muito de desafio E me surpreendeu, assim Então, fui continuar E também Eu, na época Era meu ex, né? E ele me apresentou E eu não precisava pagar a mensalidade Então, pra mim... Era uma atividade física Enfim Eu complementou Apareceu pra mim Eu realmente gostei E levei adiante Ô, Guru Eu já namorei com a minha que lutava jiu-jitsu Eita Faixa preta E aí? Apanhou a joga alguma vez? Cara É meio perigoso namorar com a minha que luta assim Sabe por quê? Quando eu fico irritada com você Ela vem na mão Ela não sabe conversar Ela vem na pública Ah, isso acontece, né? Pode acontecer É raro Quando eu menos percebi Eu tava no mata-leão É raro, mas pode Quando eu percebi Eu tava no mata-leão No outro dia eu falei pra ela Ó, chega Esquece Não vou namorar com você É raro, mas acontece Mas acontece muito Tá louco? Quando eu fui ver Eu tava no mata-leão A menina tava me apagando No outro dia eu falei pra ela Esquece DR com você É mó roubada, cara Você nunca fez assim? Não, não Jiu-jitsu não Legal, ó Ela tem um físico De quem pratica atividade física E muito bem decidido Saúde, né? Saúde a pele Ó, linha de abdômen Bem marcada Ela tem um físico Que a grande maioria das mulheres Sonha em ter Que é o que a gente chama De físico slim, né? Ela tem um abdômen bem marcado Uma pele fina Não tem retenção de gordura Muito legal É, no jiu-jitsu Eu acho que os braços Tipo, minhas costas São mais marcas Sim, ó Bem musculosos Aqui eu acho que Minhas costas alargou mais O braço mais que as pernas Sabe? Faz assim De costas Pra ver a musculatura Ela tem a musculatura marcada Não que a galera do seu canal Tá olhando pras costas Entendeu? Mas eu acho que a galera do seu canal Não tá olhando pras costas Mas Você tem as costas Bem trabalhadas Coisa do Gil, né? E essa tatuagem aqui? Essa É o olho de Horus? Sim É, o olho de Horus É, a gente já Ó Essa é brava Tem uma Ó dela Também tem Gente Então agora eu perguntei pra você Você tem alguma tatuagem Nessa região aqui proibida? Não Não tem? Ainda não Ainda não? Ainda não Mas eu vou fazer Ela tem, né? Não sei Você sabe? Opa Eu sei Você sabe? Sei O mais engraçado foi ela perguntar Não sei Você sabe? É, mas eu sei Mas eu sei Legal Me diz uma coisa O que você quer mudar no seu físico? Ah, então Todo mundo entra na academia Pra melhorar alguma coisa Com certeza Eu acho que todo mundo A gente sempre quer melhorar alguma coisa Então É o seguinte Eu sempre tive muita dificuldade Meu quadríceps Eu acho que ele é pequeno Eu queria minhas pernas Tipo, mais a parte interna Assim As minhas pernas Aqui eu gosto Eu gosto do meu braço Aqui, ó Gosto do lateral É, isso Isso Aham Tipo Aqui Você tem uma dificuldade pra Agachamento Agachamento e leg press Agachamento e leg press Eu não sei se Talvez eu tenha que fazer com mais frequência Mais carga Com mais intensidade Com mais frequência Eu tava fazendo tipo gradativo Sabe? Mas é isso E eu Pesava Eu sempre gostei de ter na forte Eu gosto Amo Ele é uma pessoa que traz essa pureza De ajudar os outros Bem simples Eu acho muito bacana os valores que ele coloca Enfim, mandei uma mensagem E despretensiosamente Tipo, manda uma mensagem pro Gura, né? E mandei E ele respondeu Muito querido Pô, foi simpático Ele foi muito tipo Ah, vem, bora Amanhã Eu sou muito rápido Mesma coisa, não foi? Foi Eu recebi uma mensagem De quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Ela tava Jogando videogame Mas o mais inusitado Foi o gnomo O gnomo foi embaçado Chapado na praia Chapado não Você na praia Ele saiu de casa Pra pedir uma foto Saiu de bike Caiçara Pra pedir uma foto Toguro olhou e falou assim Moleque, você tem um shape, hein? Vem com o pai Vem com o pai Tá aí, hoje aí Com essa porra de cabelo Deixa eu ver, Fernando O que você fez aí, mano? Pra que isso, tio? Pra que isso, filho? Estilo balrogue, mano O que você achou do corpo das meninas? Ah, são legais Como o senhor falou, né? Tipo, ela tem um shape Que as meninas sonham ter E ela, tipo, tem um shape Que parece ser uma atleta mesmo, sabe? Quanto tempo você acha que... Você não fala pra mim Que em 60 dias Era subir num palco? Sim, facilmente Facilmente O shape é muito bom Você pode falar Você não tá falando nada Ela vai ficar na mansão de gamer Ou vai ficar aqui? Gamer Gamer? É Eita, nós Gostei Muito legal Você recebe muitas mensagens? Eu recebo milhares De gente querendo entrar? Milhares Trilhões É impossível você conseguir ver todas? Impossível, não Impossível Deve ter muita gente boa Que passa Desapercebida, né, cara? Mas a hora chega a hora, né? Um dia chega o dia Você tinha que dar aula pra galera de jiu-jitsu Eu tenho um desafio com ela, Tizão Qual desafio? Briguinha Já brincou de briguinha? Tá todo mundo esperando esse desafio com o Toguro Isso ia ser da hora, velho É tipo assim Nunca brigou de briguinha, não? Não, mano É tipo assim Até pedir água Sem chute Sem empurrada Sem mordida Sem cascudo Imobilização Sabe o que era legal? Você e ela Se você fizer isso no jiu-jitsu Na banheira Porque a banheira escorrega Não, eu apanho Ela queima uma Ela escorrega, ela vai lá sair Você igual uma cobra, velho Aqui, ó Briguinha, já tô com medo já Já tô Já tô Opa, até falou mesmo Ela tem pegada, velho É uma pegada perigosa Não é uma pegada normal É uma pegada que vai catar você de torcer É uma pegada Ela tem pegada Qual a mina mais bonita de hoje aí, Pai? É uma baianinha Nem pensou, Pai? Nem pensou, já sabe Mas ela não tá aí A que tá hoje aí Que você dá uma olhadinha rápido Mais bonita? É Ah, todas são bonitas Sim, eu também falo Certo, tem que fazer isso Fala que é as duas Não vai deixar ninguém chatear Todo mundo, todo mundo É legal Só o que saber, só Então é isso, galera Deixa eu ver aí Se a baianinha tivesse aqui É, aí Churrasco, Pai Tá pronto aí? Vamos ver churrasco Bora Bora Tchau Tchau